Não é meu tipo de leitura e tenho, inclusive, um pouco de preconceito com quem gosta desse tipo de livro. Eu sinto muito, se você gosta. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu decidi me desfazer. Esse vídeo aqui é um book unhaul, em vez de eu mostrar os livros novos, eu vou mostrar os livros que eu não quero mais, que eu vou dar embora, que eu vou vender, ou trocar no sebo, ou, sei lá, botar na Shopee, doar, enfim, vou dar um fim nesses livros. E nesse, diga-se de passagem, eu me superei, baixei um espírito minimalista em mim, eu tô me desfazendo de uns 100 livros, mais ou menos, por isso eu vou até tentar falar um pouco mais rápido nesse vídeo, porque, pelo amor de Deus, tô morrendo de calor e vou ter que falar de uns 100 livros aqui nesse vídeo, vai demorar demais. Tem alguns que eu já tirei assim, já até doei, ou então, tipo, tá separado, que eu não vou nem comentar aqui pra vocês, porque a primeira indagação de vocês ia ser, por que você tinha isso pra início de conversa? Eram uns livros que não valia nem a pena mostrar aqui, de tão aleatório e nada a ver comigo que era. Aí, antes de eu começar a mostrar os livros, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like e ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, que é só pesquisar esse Tante Cosmo, o que é que você acha, mas o link pra todas elas vai estar aqui na descrição. Não deixo, inclusive, de entrar no grupo aberto do Telegram, que é pra onde eu compartilho todos os anúncios de promoção, de livro que estiver acontecendo, de sorteio, de vídeo novo, o link tá aqui na descrição também. E se você puder e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal, que aí você vai fazer parte do grupo privado, que só tem um pouquinho de pessoas. Nesse grupo a gente conversa todo dia sobre qualquer coisa. Acho que se vai dar sem as conversas desse grupo, eu já estaria até presa. Não somente eu, todo mundo se compromete lá. E a gente fala sobre livros também, não é só sobre coisas aleatórias que a gente conversa. A gente faz leitura coletiva, tem sorteio. Enfim, não deixa de dar uma olhadinha depois pra você entrar no nosso grupo e fazer parte da nossa família. Mas agora vamos começar a falar dos livros. Vou começar falando de uns livros que eu ganhei de doação. Um vizinho aqui, um vizinho muito gato, por sinal, ele doou. Vários livros ele ia se mudar, eu acho. Aí ele tava se desfazendo de vários livros. Se eu não me engano, eu mostrei nos Melhores Amigos dos Stories do Instagram, quando eu ganhei, porque faz um tempinho já. Tinha vários livros legais. Tinha até Dark Side, livro em capa dura, livro esgotado, livro raro, livro importado. Foi muito bom, foi tudo. Mas aí teve muitos que ele me doou, que eu fiquei tipo... Não vai ter utilidade na minha estante. Por isso eu vou doar pra outras pessoas, ou vou, enfim, fazer alguma coisa, né? Começando com alguns livros clássicos, assim, contemporâneos, de distopia. Distopia adolescente. Por exemplo, esses aqui. Divergente. Aí tem a continuação, que deve ser Insurgente. E o último, Convergente. Não sei. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, alguma coisa. Mas essa série aqui, que é muito famosa. E aí eu até pensei, será que eu fico com esses livros e leio? Aí eu mandei no nosso grupo do Telegram, gente, vale a pena ler Divergente em 2023? A maioria das pessoas falaram que gostaram, só que leram há muito tempo atrás. E aí eu tomei a decisão comigo mesma e pensei, não, não vale a pena. Qualquer livro que eu pensava minimamente, ai, será que eu vou ler? Eu já mandava embora. Já separei aqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? E aí esses aqui eu vou me contentar apenas com os filmes mesmo. Vai com Deus. Outros que estão nessa categoria são esses aqui, né? Correr Maze Runner. Eu acho que esse é o primeiro. E esse Prova de Fogo é o segundo. Eu não sei se tinha mais, eu acho que tem, mas eu acho que é uma série de cinco. Não faço a mínima ideia, mas também é outro que é a Cistopia Adolescente, que ficou famosinho. E eu vou me contentar apenas com os filmes mesmo. Aí ele me doou também esses aqui, ó, que é quase a série completa. São quatro livros que essa série tem. E aí ele doou o dois, o três e o quatro. Só não doou o um. Eu acho que ele leu o um e gostou. E aí quis ficar só com o primeiro. E aí eu até formo uma lombada escrito Mago, né? Que é o nome da série. Só faltou o M, porque tem o agu. A série chama Mago. Aí acho que o primeiro volume chama O Aprendiz. Aí esse aqui chama Mestre, Espinho de Prata e As Trevas de Cetanon. Enfim. É um livro de fantasia que é meio medieval, assim. Esse tipo de coisa, não tava muito na vibes. E eu vi umas pessoas que não gostaram. E o primeiro volume tá esgotado. Então é um combo de muitas coisas que tá me impedindo de ter essa série, manter essa série aqui, né? Vai embora também. Aí esses aqui que ele doou, tem esse aqui, Orfanato da Senhorita Peregrina e Paraquências Peculiares, na capa comum. E o segundo volume, que se chama A Cidade dos Etéreos. Esse aqui já é capa dura, com jacket, tudo. Só que eu já tenho, eu já tenho esses dois, porque eu gosto muito dessa série. Ele, pelo visto, era uma pessoa que gostava de fantasia, né? Outro que é de fantasia, Bruxos e Bruxas. Eu não sei muito sobre o que é, assim, a sinopse, só que eu vi gente falando muito mal. E é isso. Nossa, mas tinha uma diagramação muito boa e capítulos muito curtos. É realmente uma pena. Ah, gente, mas se alguém já leu algum desses livros que eu tô mandando embora e tiver gostado, tipo, por exemplo, esse Bruxos e Bruxas. Eu tô mandando embora, mas eu nem sei muito bem do que se trata, só vi algumas pessoas falando mal. Mas se você tiver lido e tiver gostado e achar que eu vou gostar também, aí deixa aqui nos comentários, que aí eu desisto, eu mantenho aqui e fico comigo, em vez de, né, doar. Esse aqui. Gente, o que é isso? Seu Príncipe Pode Ser Uma Cinderela. Esse livro, ele ultrapassa tantos limites em tantos níveis. Eu acho que esse homem, ele ganhou esse livro de presente de alguém, porque não é possível que alguém de livre espontânea vontade vá comprar um livro desse. Ele, ele é do Vale, tá? Esse homem que é meu vizinho, eu fui stalkear ele no Insta, né, óbvio, porque eu achei ele muito gato. Ele tem dois namorados. Uns com tanto, outros com tão pouco, né. Essa coisa renda aqui, A Última Casa da Rua, é um livro de suspense, assim, que tem um filme, né, com essa mulher que fez Jogos Vorazes, a Jennifer. Eu, acho que eu já vi esse filme, acho que eu vi meia hora desse filme, não aguentei, porque eu tava achando muito chato. Eu devo ter dormido. E, né, se no filme eu já dormi, imagina no livro. Eu não sei se é uma adaptação, tipo, se tem um filme, e aí eles escreveram um livro baseado no filme, ou se eles escreveram ao mesmo tempo, ou se esse inspirou o filme. Eu não sei, só sei que vai embora também. Eita, veio uma coisa preocupante. Você se identifica com este livro? Leia as páginas 89,90. Tá vendo isso aqui? Pois eu vou ler as páginas 89,90 agora mesmo, porque eu fiquei curiosa. O que será que é? Um minuto. Gente, é um babado forte aqui. Eu definitivamente dormi no filme, porque eu não lembro disso. Pesada, enfim, vai embora do mesmo jeito, porque eu continuo não querendo ler. A Hospedeira. Esse aqui é da Stephanie Mayer. E eu acho que ele é meio que distopia, assim, também. Ela é a mesma autora de Crepúsculo, né? E aí parece que esse aqui, os alienígenas invadiram os corpos dos humanos. É alguma coisa assim. Parece muito ruim, vou ser sincera. Só que eu já tenho esse livro, tá? Eu não tô doando no Enem, porque eu acho que vai ser ruim. Eu realmente acho que vai ser ruim, só que eu quero ler mesmo assim. Eu tô doando porque eu tenho dois. No caso, eu tenho já um, e esse aqui eu ganhei. Então, não tem pra que ter dois. E segue a mesma lógica com Amanhecer. Eu ganhei também esses livros Crepúsculo e Lua Nova e A Hospedeira. Eu ganhei da vizinha da minha prima. Muita gente que lia ali em 2012, foi comprando esses livros, viu que era ruim. Ou então nunca nem chegou a ler. Aí, saiu doando, né? Ainda bem, eu agradeço. Mesmo que já tenha passado o hype. Enfim, esse aqui é o último livro, né? De Crepúsculo, é o quarto. E como eu já tenho, não preciso mais do que o homem me doou. Esse aqui é um livro... Nossa, tudo a ver comigo. Me poupe. 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Na verdade, talvez tenha um pouco, sim, a ver comigo. Porque às vezes eu preciso de dinheiro, né? Se eu estou aqui me submetendo a várias humilhações no YouTube todo dia, é porque eu realmente estou necessitada. Aliás, que não precisa, né? Enfim. Mas é um livro de coach financeira? O que eu tenho a ver? Não é meu tipo de leitura e tenho, inclusive, um pouco de preconceito com quem gosta desse tipo de livro. Eu sinto muito, se você gosta. Respeite seu gosto literário, mas... É um gosto literário que eu acho burro. Brincadeira, gente. Socorro. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É um livro clássico de ficção científica, sim. É bem antigo, mas é uma edição bem, assim... Véia. Uma edição véia, né? E eu já tenho outra edição desse livro. On the Road. Eu acho que esse aqui é um clássico antigo também, mas eu não faço a mínima ideia. A Bíblia, da geração Beach. E foi um livro responsável por uma das maiores revoluções culturais do século XX. Nunca ouviu falar na minha vida. Se alguém já ouviu falar e quiser comentar, me contar um pouco, pode comentar que eu vou ler. Mas é uma edição porca. Olha isso. A letra menor que a letra de bula, gente. Sem condições de alguém conseguir ler isso daqui sem aumentar um 5 grau de miopia. E também é um livro que não me interessa. Até porque eu nem sei do que se trata. Esse aqui é um livro já em inglês. Af, tá em inglês. The Lost City of Z. Z, A Terra Perdida. É um livro de aventura, não há selva. Parece o tipo de livro que teria um filme, que o The Rock estaria no papel principal. E tem um filme, aliás. Nunca vi, mas se algum dia eu me interessar por isso, eu vou ver só o filme mesmo. Não tenho vontade de ler esse livro. Eu acho que ele é não ficção. E a letra também é bem minúscula. A edição tá meio véia, né? Esse é outro importado. Esse aqui é Drácula, do Bram Stoker. Um grande clássico de terror, né? Gótico. E é na edição da editora Penguin, companhia. Bem bonitinho. Só que eu já tenho muitas edições de Drácula. Eu tenho essa daqui bem vermelha, que tá aqui. Eu tenho a da Darkside. E por mais que eu faça a coleção dos livros da Penguin, esse aqui tá muito arrebentado, né? Tá com a lombada marcada. Drácula... Se fosse outro livro, se fosse até Frankenstein, acho que eu ficaria. Só que Drácula não é um livro que eu vejo muita necessidade de ter várias edições. Esses foram os livros, né, da doação do homem. Muito obrigada, meu vizinho. Se você tiver vendo isso, não vai estar. Mas beijo, muito obrigada. Foi tudo a doação de livro que você deu. Esses são só os que eu me desfiz. Tô só falando de livro que eu não quero. Só que tem um monte, né, que ele me doou, que tá aqui na estante. Agora eu vou falar de livros de editora. Que eu acabei recebendo dois por engano. Ou que eu recebi da editora e eu já tinha aqui em casa, já tinha comprado. Alguma coisa assim. E vamos começar com livros que ainda estão até no plástico. Vermelho, Branco e Sem Resulite são de luxo. É aquele livro gay que tem, né, o filho da presidência dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra. Alguma coisa assim. Que eles têm um romance. Essa edição... Ih, tá um pouco amassada. Ela é bem bonita essa edição. E eu recebi dois, como eu falei. Tipo assim, eu recebi um. Só que eu fui em um evento que eles estavam andando. Então eu ganhei lá no evento. É por isso que eu fiquei com dois. E aí por isso que ele tá até no plástico. E eu tenho também a edição capa comum. E tá autografada pela autora. Aí eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou ficar com uma edição de luxo que não tá autografada. E uma edição comum que tá com autógrafo. Não sei o que fazer. Aí esse aqui é a mesma coisa que eu ganhei no evento. Só que eu já tinha recebido da editora Um Passo de Cada Vez. É um livro nacional. Jovem, se eu não me engano. Deve ser jovem e adulto, assim. Da Iris Figueiredo. Acho que é um livro que é meio de romance, assim. Essa menina é fã de alguma banda, né. Aparece pelo visto. Aí outro que eu recebi dois foi esse daqui. Fiquei Entre Nós. Foi a mesma coisa. Eu ganhei lá na Bienal um desse. E eu recebi também como parceria. Esse é Fiquei Entre Nós. Que fala de um romance proibido entre membros de uma banda de K-pop. Também tá no plástico. Aí esse é de Fantasia, Ascensão das Trevas. Também é LGBT. Eu tô muito curiosa pra ler esse. Eu ainda não li, né. Sabe que como eu falei, recebi dois da editora Record. Ai, saudade de ser parceira da editora Record. A Pintura de Ren, um livro da Índia. Que eu li e é muito legal. Uma ficção literária, assim. É muito bom. A gente fez leitura coletiva desse lá no clube de membros. Eu recebi dois também. Então, né. Aí a editora Darkside, Amo Eles. Eles me deram dois livros que eu já tinha. Porque como eu falei, Amo Eles. Então eu já tinha comprado. Esse daqui é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu gosto muito desse livro. Tem vários outros contos aqui também, né. É livro bem antigo, bem clássico. De terror com mistério, com suspense, com ficção científica. A edição é belíssima. É tudo, tudo. Eu recebi esse aqui também, Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Esse eu não tirei nem do plástico. Porque a realidade é que eu dei esse livro. Eu recebi um livro que eu já tinha. E é um livro ainda que eu li e não gostei. É um livro de contos que também tem ficção científica. Tem mistério, tem fantasia. E eu achei todos muito chatos. Verity, esse aqui também é da Record. Eu já tinha Verity, né. Eu li assim que lançou. Em 2019, se eu não me engano. Sei lá, enfim. Mas aí esse daqui eu ganhei quando eu fui em um evento da Record. Pedra no Céu, um livro do Asimov. Que é um clássico de ficção científica. Que eu já li, eu li em vlog. Vou deixar nos cards. Eu amei. Eu ganhei o box da editora. E eu já tinha o primeiro volume, né. E aí eu fiquei com o box. E o primeiro volume agora estou mandando embora. O Passeador de Livros. Esse eu ganhei recentemente. Foi um livro que a editora intrínseca mandou. De cortesia pra gente presentear alguém de Natal. E aí eu não dei de Natal pra ninguém. Porque eu abri depois de Natal. E eu já tinha, né. Porque os parceiros já tinham recebido na edição do Intrínsecos. Eu não li ainda, mas é um livro que falam que é fofo. E tem a ver com livros. Um livro que dizem que todo leitor vai gostar. Renegados. É um livro de fantasia jovem. Que é make anime to lover, se eu não me engano. E eu recebi o box com os três volumes da editora Roku. E aí eu já tinha, né. Antes. Esse só o primeiro volume. Porque eu já tinha comprado. Esse aqui é um box de Drácula. Que vem... Drácula. E alguns contos, né. Os pedidos de Drácula e outros contos. Que, como eu falei, eu já tenho muitas edições de Drácula. No próprio livro da Darkside já tem esses contos. Esse conto, né. O Hóspede de Drácula e alguns outros. Então, não vejo muito porquê de ter mais uma edição de Drácula aqui na estante. Gideon Falls, da editora Mino. É uma graphic novel, né. Um quadrinho. Esse aqui é o primeiro volume de uma série. Eu acho que são seis volumes ao todo. E também é de mistério, assim. Meio misturado com terror também, eu acho. E eu tinha comprado só o primeiro volume em uma promoção que teve. Só que aí, ano passado, eu fui em uma feira de livros. Que eu vou deixar o vídeo nos cards. E lá tinha muitos livros baratos. E eu achei lá um box, assim, com os quatro volumes de Gideon Falls. E tava muito mais barato. E aí eu comprei, né, esse box com quatro volumes. E fiquei com o primeiro volume repetido. Dom Casmurro também comprei nessa feirinha. Ele tá bem aqui. Eu comprei porque tava muito barato. Dez reais. Um livro capa dura da editora Antofágica, né. Uma editora que é muito cara. E os livros têm muita qualidade. E tá até no plástico também. Aí tem esses aqui, que eles estão super esgotados. Feita de fumar se osso. É uma capa horrenda. Olha, pensa numa capa feia. É da Laine Taylor. É uma autora de fantasia que eu gosto muito, né, dos livros dela que eu já li. E esses aqui falam que é muito bom. É uma trilogia. Aí esse aqui é o primeiro volume. E esse aqui é o terceiro volume. Que chama Sonhos com Deuses e Monstros. Só que eles já são super esgotados. E eu não acho o volume dois pra comprar. Quando eu acho, tá tipo 80 reais. Eu não vou pagar isso num livro só, né. E aí, nessa mesma feirinha de livro que eu fui. Eu comprei o box importado em inglês. Que tem umas capas muito mais bonitas, né. Diga-se de passagem. E por isso eu vou vender essas minhas edições aqui. Que tá em português. E tem a capa feia. E eu não tenho o segundo volume. Mesma coisa com esses dois livrinhos aqui. Que são dos Guardiões. Sabe aquela animação infantil é a origem dos Guardiões? Então, eu amo. E aí, tem esses livrinhos aqui. Que esse aqui é da Fada do Dente. E esse é do Sandman. E aí, nessa mesma feirinha de livro. Eu comprei o box com os cinco livros dessa série, né. Importado. Capadura muito lindo. E esses aqui que eu já tinha em português. Então, eu vou vender também. Um Caso Perdido é outro que eu troquei de edição. Eu comprei a edição com a capa nova. Que também não é uma capa lá muito bonita. Só que é bem melhor que essa. Que é o Renda. Que tem essa menina que parece que tá desmaiada. Sei lá. Muito estranha. Que não tem nada a ver com a protagonista. Na minha cabeça não tem nada a ver. E essa edição eu comprei usada já. Então, ela tá super véia. Esse é um dos primeiros livros que eu li da Colin Hoover. E é um dos meus favoritos dela. Esse livro aqui é Canção de Ninar. Da Leila Slimani. É um livro de suspense. Com ficção, assim. Um drama psicológico. Que vai falar de uma babá que matou as crianças. O livro começa desse jeito, tá? Não é spoiler. Começa assim. Falando da babá que matou as crianças. E aí a gente volta no tempo e vê. Por que que a babá matou as crianças, né? Tipo, como que era o convívio dessa família e tal. Como eu falei, eu já li. Eu gostei muito. E eu já tinha. E aí, tava na Amazon uma promoção. Que tava vindo os dois livros dessa autora. Esse e um outro dela. E aí eu comprei. Porque tava saindo muito barato. Acho que tava saindo cada livro 5 reais. Não lembro. Mas tava muito barato. E aí como eu fiquei com esse daqui repetido. Eu vou dar pro meu amigo David. Que tem canal aqui no YouTube, né? Achei aqui em literário. Quando a gente se vê. Porque ele mora no Ceará. Sim, eu vou me desfazer desses dois livros aqui de Duna. Eu comprei o boxinho de Duna, né? Aquele box que é bem pitico. E é lindo. Eu amo as capas. E aí, eu já tinha os três primeiros livros de Duna. Nessa edição capa dura. Muito bonita também. Só que eu não vejo por que ter tantas edições de um mesmo livro. Sabe? Eu já não tenho espaço nem pros livros assim. Que não tão repetidos. Imagina pra deixar livro repetido. E aí, eu vou ficar só com o primeiro volume capa dura. Porque ele tá todo marcado. Tá com várias anotações assim de post-it. Vou ficar com ele. E aí, esse aqui que é o segundo volume. E esse que é o terceiro. Eu vou me desfazer mesmo. Bardelby, o escrivão. Ou preferia não fazê-lo. Que é do Herman Melvin. É o mesmo autor de Moby Dick. Esse livro aqui é um clássico assim também. Um livro bem pitico. E eu troquei de edição. Então, comprei a edição da Editora Antofágica. Que é essa é a editora que tá com os livros aqui. Outro que eu troquei de edição foi esse daqui. A Hora da Estrela. Da Clarice Lispector. Eu tô fazendo agora a coleção nessas capas aqui. Que são pinturas da própria Clarice. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Ellie. Esse aqui substituiu este. Muito bom esse livro. Tem esses livros aqui da Annie Rice. Que chama A Hora das Bruxas. Eu tinha intenção assim de ler vários livros da Annie Rice. E tem A Hora do Vampiro. Esse aqui é A Hora das Bruxas. Eu li A Hora do Vampiro. E achei assim, bom. Mas é meio chato. E aí essa edição aqui, cara. Olha, tá horrenda, sabe? A capa é muito feia. É dos dois. A edição é péssima. Tem folha branca. Tá muito véio. A letra é minúscula. E eu também nem tenho mais tanto interesse assim em ler esses livros, né? Ah, a partir de agora é só isso aí mesmo. É livros que eu ainda não li. Só que assim, não condiz mais com quem eu sou. Sabe, eu sou uma nova mulher. Começou 2023, sou uma outra pessoa. Meu gosto literário evoluiu. Não tenho mais interesse em ler esse tipo de literatura. Um sonho em Tóquio. Esse livro aqui é um livro jovem. E assim, ele é continuação. O primeiro livro chama Uma Princesa em Tóquio. É um livro meio de romancinho assim, que eu acho que eu não vou curtir tanto. E eu também não tô disposta a comprar o primeiro volume, ler o primeiro volume pra depois ler esse. Esse aqui eu recebi da editora, né? Então, enfim, não faz sentido também ter só a continuação aqui. O Coração Atrás da Porta. É um livro nacional da Bianca Briones. É um livro de romance que se passa na época da pandemia. E eu vi umas pessoas que tem um gosto muito parecido com o meu e elas não gostaram, né? Por isso, não pretendo ler. Outro que é de romance, parece ser bem clichê. É água com açúcar, alguns erros cometidos. Eu gosto muito dessa capa, mas eu não gosto muito dessa sinopse. Parece um livro que não vai ser muito a minha vibes. Gente, um livro de comédia romântica. Um chiquilite que falam que é muito ruim. O pior padrinho da noiva. Eu acho que eu vi uma pessoa falando assim... Ai, veio com o marcador. Vou ficar com o marcador pra mim. Ou será que eu dou com o marcador? Ai, vou ficar com o marcador mesmo, né? A pessoa que ganhar, que comprar esse livro, sei lá, faça bom proveito desse marcador também. Eu vi uma pessoa falando que a protagonista desse livro é descendente de brasileiros. E aí eu tava curiosa com isso e tal, porque é um livro, né, americano, dos Estados Unidos, só que com a protagonista que fala português às vezes. Só que não faz sentido eu ler só por causa disso, né? Tempestades do Sul. Esse é da Brittany C. Cherry. Já li dois livros dessa autora que eu detestei. É um livro também de romance com drama que eu acho muito clichê. E assim, nada faz sentido. Nada se resolve de um jeito factível. Esse aqui foi o que eu recebi de editora. E se eu leia isso aqui, ia ser insistindo no erro pela terceira vez. Sabe? Já é burrice. Esse aqui eu gosto da Capri. Ele até parece ser bom. O outro lado de tudo isso. É um livro de ficção literária que tem uma protagonista que ela tem pavor de sair de casa. Ela é aquelas pessoas, assim, que passam mal mesmo, tem crise de ansiedade e tal. E aí a casa dela pega fogo. Aí ela é obrigada a sair de casa. Acontece várias coisas. E é meio que uma história, assim, com uma lição e tal. Tipo aquele biblioteca da meia-noite. Parece ser um livro bom. Mas eu acho que não tem potencial pra virar um livro favorito. Um livro que eu vou amar e tal. Acho que vai ser só um livro que eu vou gostar. E aí por isso, assim... Ah, sei lá, não tô muito na vibes. É isso, vai com Deus. Mulheres que correm com os lobos. Gente, já ficou muito óbvio pra mim mesma que eu não gosto muito de não-ficção. Não gosto de ler, não é muito minha praia. Prefiro ficção. E esse aqui é um calha massa, um livro enorme que vai falar sobre mulheres, assim, em contos de fada. Em histórias populares e tal. Tipo Pinóquio, sei lá, Patinho Feio. E uma análise de uma coisa feminina nessas coisas. É um livro meio feminista, assim. Que vai trazer muitas reflexões importantes. Eu acho que é um livro bom. Só que eu acho que é um livro que eu vou achar chato. Inclusive, vi muitas resenhas de pessoas falando que não aguentavam ler esse livro e abandonavam. Porque era chato, assim. Enfim, não é o livro que eu tenho mais muito interesse em ler. Esse aqui foi de graça. Quando teve um bug na Amazon e eles estavam dando o livro de graça. Nossa, saudade de um bugzinho da Amazon, né? Aquele de cupom de mil reais de desconto. Tá faltando um golpezinho no Jeff Bezos, né? Tá na hora já. Faz muito tempo, desde o último, já tô com muita saudade. É da mesma autora de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Cara, eu só vi o filme, né? De Como Eu Era Antes de Você e nem do filme eu gostei. Então, é um tipo de gênero que não é pra mim. É um romancezinho, uma amelação, é um draminha. Não acho que eu vou gostar. Esse aqui eu comprei há muito tempo atrás, né? Porque eu queria realmente expandir o meu conhecimento literário. Ver se eu acabava gostando desse livro ou não, sei lá. Tava muito barato na época que eu comprei. Só que eu não vou nem chegar a ler. É sobre. As Viúvas é um livro que é meio de thriller, assim. Pelo visto, algumas viúvas se juntam pra tentar pagar várias dívidas que os ex-maridos delas deixaram. E acham que vai ter um assalto, sei lá. Assim, não parece ruim, mas também não parece que vai ser lá essas coisas. Eu vou me contentar só com o filme, porque tem adaptação. Vou assistir o filme e pronto. É o que eu falei, gente. Estou precisando de espaço. Estou precisando ser mais consciente nas coisas que eu tenho aqui na minha estante. Se não tem mais espaço pros livros que eu realmente quero muito, então por que eu vou deixar um livro que talvez eu goste, sabe? Que talvez eu tenha interesse em ler em algum momento. Estou evoluindo, estou evoluindo mentalmente. Deixando de ser consumista. Amém. Enfim, esse aqui, Hila Jingle Site. É da Lucy Montgomery, né? A autora de Anne de Green Gables. Esse aqui é meio que uma continuação. Essa série dessa autora é imensa. Deve ter uns 15 mil livros. Nossa, deve ser o primeiro esquema de pirâmide literário. Sabe aqueles autores que eles escrevem vários livros no mesmo universo? Aí você tem que ler todos pra entender. Um tem conexão com o outro e tal. Ou seja, livros da Cassandra Clare, um exemplo. Esse aqui, pelo menos, você não tem que ler todos pra entender. Só que, se você quiser ler a série completa, você vai ter que ler muitos livros. Os principais são seis, né? Que é da Anne. E aí, depois que a Anne foi dessa pra melhor, né? Foi fazer Wakanda Forever na horizontal. Aí, continuou a história com os filhos. Aí, acho que a Hila, Hila, não sei. É filha da Anne de Green Gables. E eu já li Anne de Green Gables? Não. Nem isso eu fiz. É que esse livro aqui tava, tipo, dois reais na Amazon. Ele, do nada, ficou uns dois reais. Aí eu fiquei, ah, e se eu comprar? Ah, eu comprei. Só que, cara, olha isso aqui. Tem muita cara de ser muito chato. Vamos ser sinceros. Esse livro parece ser muito chato. Se alguém já leu e acha que não é chato, por favor, deixa nos comentários. Mas, eu acho que vai ser um livro chato. E eu acho que eu não vou aguentar nem ler os seis livros da Anne de Green Gables. Imagina os livros dos filhos dela. Tem esses mangás aqui. Gente, teve uma época que eu tava tão viciada em mangás, que eu comprava qualquer mangá que tivesse barato sem nem saber a sinopse. E esse aqui também é uma coisa, assim, de gênero. Eu acho que ele é romance. É uma coisa meio clichê, assim. E adolescente. Ai, eu não suporto mais livro jovem. Estou em outra fase da minha vida de leitura agora. Ó, com certeza que eu tô falando isso. Mas eu vou me contradizer daqui a dois segundos. E o próximo livro que eu leio vai ser um livro jovem. E ainda vou gostar. Mas, enfim, a gente disfarça. Finge que não. Mas esse daqui, eu não sei quantos volumes tem ao todo essa série. Eu só tenho o primeiro e o segundo volume. E eu acho que eu até cheguei a começar a ler um tico. Mas eu fiquei, ah, não tem necessidade de eu ter. Tem outros tantos mangás aqui em casa que eu preciso ler. Pra que que eu vou ter esses aqui, né? Também não quero mais ler livro da Marvel. Vou me contentar só com os uns e galhão de filmes que a gente tem que ver. Também outro esquema de pirâmide. Que a gente tem que ver um milhão de filmes, assim. Esse aqui. Guerras Secretas. Um livro dos Vingadores, tals. Não vou ler. Eu já li HQs da Marvel. Já li livros da Marvel, assim. Aquele... Guerra Civil. Eu li antes de ver o filme. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O livro não tem nada a ver com o filme. Então, cara, por que que eu vou consumir Marvel? De três jeitos diferentes. Em filme, em HQ e em livro. Porque é tudo uma coisa diferente da outra. Não faz muito sentido isso pra mim. Aí esse outro que eu tenho é... A Morte do Capitão América. Ele é continuação de Guerra Civil. Eu li Guerra Civil e falei... Nossa, que será que rolou depois, né? Tá aqui. Aí eu comprei. Não vou ler. Aquela boa dupla sertaneja. Não li nem lerei. Outro que eu comprei há muito tempo. E eu tava, tipo, super hypada pra ler. Eu acho que até comecei. Só que tava lendo muitas coisas ao mesmo tempo na época. Deixei um pouquinho de lado. E atualmente eu não tenho mais vontade porque falam que é muito ruim. Tem uma nota muito baixa. A escrita, né? Só do pouquinho que eu li eu já reparei que é muito fraca. A Mão que Te Alimenta é um livro de thriller. Que, assim, a mulher chegou em casa. E aí tava o homem... O marido dela morto. E aí todo mundo falou que foi os cachorros dela. Porque tinha uns cachorrão, assim. E aí falaram que... Tá vendo? Não tem as patas do cachorro. Falaram que foi o cachorro dela que comeu o próprio marido dela. E aí ela é psicóloga forense. E foi investigar. E parece ruim. Parece que tem uma proposta até boa. Só que aí parece um livro muito ruim, mal escrito. E todo mundo fala mal, então eu não quero mais. Vocês estão percebendo que eu tô falando cada vez mais rápido, gente? Sinto muito. Perdão, vou falar mais devagar. É que eu tô tentando realmente agilizar esse vídeo. Eu não sei se ele já tá grande, se ele já tá pequeno. Não tenho muita noção, assim, de tempo. Só que eu já falei de mais de 50 livros. Então eu julgo que tá grande. Ah, eu tô colocando eles todos aqui. Logo menos eles vão cair. Pedagogias das Transvestilidades. É um livro que vai falar sobre a letra T, né? Trans, travestis, aqui do Brasil. É um livro que é de não-ficção. Parece ser importante, assim. Acho que é um livro documental. E como eu falei, parece ser um livro importante. Parece até ser um livro rápido de ler, porque ele é curto. Só que, como eu disse, eu não curto muito livro de não-ficção. Então não adianta eu ficar com um livro aqui que é de não-ficção. Eu acho que eu não vou ler. Esse aqui acho que tá até com um autógrafo. Olha. Tá vendo? Não parece esse com amor e um autógrafo aqui? Ah, eu achei fofo. Mas, não vou ler. Outro não-ficção que eu não vou ler. Sapiens. Esse aqui eu tinha colocado numa meta de 22 livros pra ler antes dos 22 anos. Gente, cheguei nos 23, não li. E também nem vou. É um livro científico, né? Que vai falar sobre os humanos. A evolução, né? Desde o primeiro hominídeo. E também é outro que eu já ouvi reclamarem. Porque parece que o autor, ele coloca coisas aqui nesse livro que são teorias. Que não tem comprovação. E assim, se ele falasse, gente, tô botando isso aqui. Mas é coisa da minha cabeça, tá? Pode ser que não seja real. Ah, e tudo bem. Só que ele coloca como se fosse real. E também tem folha branca, assim. Nossa. Mano, livro cheiroso. Acho que eu não vou mais doar só pra ficar cheirando ele. Achei muito bom. Parece um livro interessante e tals. Só que assim, pra que eu vou ler um livro científico que tem uma ciência burra? Não que seja uma ciência burra. Mas que assim, tem coisas que não são verídicas. Esse aqui eu vou dar pro meu pai. Ah, e mais livro de romance, gente. Ai, passei minha época de romance. Tem livro de romance que eu gosto? Tem. Só que... O Presente do Meu Grande Amor. 12 Histórias de Natal. E Summer Days and Summer Night, 12 Histórias de Amor. Alguém acha que eu vou gostar disso? Pior que tem vários autores que parecem muito bons. Tipo a Libardubo, né? Que escreveu Six of Crows. A Nina Lacour, que escreveu outro livro que eu gosto. A Cassandra Clare. Tem autores legais. E são vários contos. Esse aqui é a edição importada, né? Em inglês. Bem bonitinho. Eu comprei só porque tava barato lá na Shopping. Acho que eu paguei uns 25 reais. Esse aqui também é outro que eu comprei só porque tava barato. Ele tava 5 reais. Na época de alguma promoção da Amazon. Ainda bem que foi barato, né? Que eu não paguei caro nesses livros que eu não vou mais ter aqui. A Essência do Mal. Outro livro que eu comprei porque tava barato. Tinha muita gente falando sobre na época. Só que falando mal. Ninguém falou bem. Eu falei o nome? A Essência do Mal. Eu não lembro se eu falei o nome. Mas é A Essência do Mal. É um livro. Também é de thriller. E parece ter uma ideia boa. Tipo assim, o cara vai pra uma cidade. Parece ter um monstro. Eu acho que ele teve um acidente de helicóptero. Eu não sei, assim. Eu já esqueci toda a sinopse. Eu lembrava. Mas agora eu já esqueci totalmente. Porque faz muito tempo que eu li. E pareceu ter um mistério bem legal. Só que falaram que é ruim, assim. Ele tem uma nota baixa. E a edição dele é bonita, né? Ele é capa dura. Eu comprei porque a edição dele era bonita. E ele era barato. Mas não vou ler. Agora começamos. Livros que eu já li. E não curti muito. Não gostei. E por isso que eu vou mandar embora. Finalmente, finalmente. Eu vou me desfazer dessa bomba aqui. A Pequena Sereia O Reino das Ilusões. É um livro que eu detestei ler. É um livro de fantasia, assim. Que tem muitas coisas erradas. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo mal dele. Pra quem quiser ver, eu comendo couro desse livro aqui. Mas a edição é maravilhosa. Eu também falei dele num vídeo de as 10 capas mais lindas da minha estante. Porque ela é maravilhosa. Ela tem vários brilhos, assim. Ela é muito bonita. Só que o livro é ruim. Não adianta o livro ser bonito por fora. Se ele é podre por dentro, não é mesmo? E assim, também não adianta eu ter um livro que é ruim. Mas é bonito aqui na estante pra enfeitar a estante. Você não tem espaço pra mais nada. Como que eu vou enfeitar a estante? Se a estante tá abarrotada de coisa. Livro em qualquer ângulo, assim. Não vai dar certo. Ai, gente. Esse aqui é outro de sereia. Quando as sereias choram. É um livro que eu comprei numa Bienal. Só que foi tipo em 2016. Eu não lembro. Só sei que faz muito tempo. E é um livro que eu nunca ouvi falar. Eu só vi a capa. E eu falei, ah, parece até interessante. Acho que é mistura fantasia com ficção histórica. Ficção não. Romance. É um livro de romance. É um livro de romance. Acho que é um pirata, uma sereia. E assim, parece ruim. Eu vou ser sincera. Parece ruim. A ideia podia até parecer interessante. Só que o livro parece ruim. E aí eu até deixei, tipo, ah, talvez um dia eu leia. Gente, tá aqui. Mais de 5 anos e nunca li. Então, não vai ser da noite pro dia que eu vou ler, né? Tem esses dois livros aqui. It Girl. Que são da mesma autora de Gossip Girl. Gente, é livro que se passa assim. No ensino médio. Com a protagonista fútil. Com vários personagens adolescente fútil. Que só pensa em besteiras. Coisas pra maiores de 18. Que só fazem bosta. Não pensa em estudar. Coisas que eu me identificava quando eu era adolescente. Eu estudava, pelo menos. Eu só tirava nota alta. Mas eu era uma adolescente rebelde. Por isso foi livro que eu gostei de ler na minha adolescência. Eu li o primeiro e o segundo. E eu gostei dos dois. Apesar de eu reconhecer que são livros assim. Rasos. Né? São mais passatempos. Na época eu já reconhecia isso. Só que era passatempo. E eu gostava muito de ler. E aí eu comprei o terceiro. Comprei o quarto. O quarto eu já até vendi de novo. O terceiro eu fiquei. E eu fiquei. Ah, eu vou ler. Eu vou ler em algum momento. Porque eu tenho essa coisa na minha cabeça. Que eu gosto de número fechado. Aí se fosse pra eu ter. Eu ia ter que ter o 1, 2 e o 3. E aí eu fiquei de ler o 3 e nunca li. Então agora eu tô me desfazendo do 2 e do 3. Eu vou deixar o 1 só por lembrança, sabe? Por memória. Porque eu lembrava que eu gostava. Mas aí se fosse pra ficar 1, 2, 3, 4. Não ia poder. Teria que ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de números ímpares, entendeu? Eu tenho um certo probleminha. Esse aqui eu meio que abandonei. O pobre. É She's Sweet Home. São histórias desse gato. São histórias fofinhas, bonitinhas, assim. Quase não tem fala, tal. Eu comprei há muito tempo atrás também. E ele é em inglês, né? Ele é enorme porque tem tipo... É um compilado de basicamente todas as histórias desse gato. Eu li até aqui. Foi onde eu aguentei. Porque é fofo. Mas cara, tá mais disso, sabe? Eu tava gostando, mas eu não vou ler isso. Então eu já coloquei até como abandonado lá no Scooby. E não quero mais. Se bem que, agora eu tô pensando, talvez ele seja interessante. Se algum dia eu vou fazer um vídeo de livros pra ler, pra treinar o inglês. Ele é um ótimo livro pra quem é iniciante na leitura em inglês, tal. Então, acho que eu vou deixar aqui na estante até eu gravar esse vídeo. Aí depois eu mando embora. Porque eu não quero mais ler ele. E ele foi muito barato. Foi tipo 3 reais. Porque eu comprei também uma feirinha de livros. Mas tá. Esse aqui é outro quadrinho. Esse aqui, na verdade, eu não cheguei a ler o terceiro. Eu li outros volumes. É de The Umbrella Academy. Que tem série na Netflix. Eu vi a primeira temporada e eu amei. E aí, quando eu fiquei viciada lá na primeira temporada. Eu tava desesperada pra saber como que ia continuar. E fui lá e comecei a ler os quadrinhos. Só que os quadrinhos são muito diferentes. Apesar da história, no geral, assim. Ela é meio que a mesma coisa. Só que, na realidade, ela é muito diferente da série. E quando eu li a história, eu não gostei muito. Sei lá. Tava meio bagunçado, confuso. É que eu tava com outra expectativa, sabe. Eu tava esperando ler e ver coisas similares à série. Só que foi outra coisa que eu recebi. E por isso eu não curti muito. E eu tinha comprado esse aqui, que é o terceiro volume importado em inglês, tals. Porque tava barato também. Foi no saudão de livros da Amazon. Também, pra mim, não faz sentido eu ter só o volume 3 aqui na estante, né. Ou eu leio tudo online. Ou eu compro o volume 1 e o 2 físicos. Como eu gosto muito mais da série do que da história em quadrinho. Eu vou me desfazer desse volume 3. Ai, gente. Tô burra. Misturei tudo. Esses aqui que eu vou falar agora. Eles ainda são livros que eu não li. Que eu tô me desfazendo só porque eu não acho que eu vou gostar. E são do clube Intrínsecos. Esse aqui chama Ponti. É um livro de Singapura, que é ficção literária. Só que ele é o livro que tem a nota mais baixa aqui da minha estante. Ele tem nota, tipo, 3. O que não é uma nota tão baixa na real. Só que falam que é muito ruim. Falam que é mal escrito, mal construído. Não dá pra entender nada. Não prende. Falam que, tipo, a proposta da autora até foi boa. É um livro que fala mais de sentimentos, assim. Só que é um livro que vai de nenhum lugar pra lugar nenhum. Por isso eu perdi o interesse em lê-lo. A Influencer. Quando eu li a sinopse desse livro, eu tava esperando uma coisa. Eu achei que fosse, tipo, uma mulher que ela fosse influenciadora de uma coisa. Só que ela mentisse. Ai, sei lá. Eu tava esperando uma coisa, só que quando eu li a sinopse de novo, eu vi que eu entendi tudo errado. Parece que é uma mulher que, assim, ela passa a vida perfeita nos stories. Só que, na verdade, a vida dela não é perfeita. Meu Deus, sabe? Que absurdo. E começam a acontecer coisas estranhas. Porque alguém do passado dela vai tentar se vingar dela. Alguma coisa assim. Ela começa a ser meio que perseguida. E também é outro que fala muito mal. Já era um livro que uma sinopse que, pra mim, não despertava muito interesse. Não parece um livro muito bom. E todo mundo dá nota baixa. Então, vai com Deus, né? Esse aqui, eu li. O Caso da Mansão de Buen. É um livro de mistério que é vibes Scooby-Doo. Só que se Scooby-Doo fosse pra maiores 18. Inclusive, lançou a série da Velma, né? Do Scooby-Doo. Eu não vi, mas eu só vi o pessoal falando que não tava bom. Deve ser exatamente igual a esse livro. Tem o mistério. E aí, é uma coisa muito aleatória e sem nexo. Uma história arrastada e chata de ler. Só é legal porque tem o relacionamento... Relacionamento não, também, né? Porque tem personagens sáficas aqui na história. E eu achei ruim o livro. E eu só ficava com ele até agora porque ele é colorido, né? Esses aqui são livros do Clube Intrínseco. E aí, eu tinha a coleção, assim. Esse aqui é o quarto volume, sabe? Eu acho que é de 2018, sei lá. Então, é uma edição bem antiga. Tipo, é até raro. E eu ficava... Ah, eu tenho a coleção completinha. Eu tenho o bonitinho, tal. Mas aí, eu não tenho mais esse apego. Desapeguei disso de ter a coleção do Intrínsecos bonitinha. Eu tinha os 13 primeiros volumes, assim. E depois, eu tinha alguns outros esparços. Mas como eu não gostei desse... Ai, me desprendi disso de ter toda a coleção. Vou ter agora só os que eu realmente gostei. Outra bomba que não faz tempo que já devia ter saído daqui. Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins, que foi um dos piores livros que eu li em 2022. Eu gosto da capa. E eu gosto da Taylor. Gosto de Evelyn Hugo, de Daisy Jones, que vai ver a série aí. Só que livro de romance que ela escreve, eu acho ruim. Quando ela escreve livro de ficção literária, de celebridade, não sei o quê. Aí, eu gosto. Só que livro de romance é ruim. E eu tava com esse aqui, porque eu tinha a coleção dessa autora. Só que, pra que que eu vou ter isso, sabe? A coleção com o livro que eu não gosto. É melhor eu manter só os livros que eu gosto dela. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. É um livro de suspense em que quem vai investigar são idosos. Que eu também não gostei. Eu fiquei decepcionada. Não achei ruim. Mas achei ele meio fraco, meio bobinho. E eu tava com pena de desfazer. Mas se até meu amigo David, né? Que é um booktuber que eu peguei a indicação. Ele deu cinco estrelas por isso aqui. Ele fez e ele gostou, porque aqui eu que não gostei vou ter o livro na estante, né? Eu me... Ai. Eu me acordei pra vida e me desfiz logo disso aqui. Outro também desse mesmo negócio, livros que eu não gostei tanto, Tá Pessoas Normais. Foi um livro que me decepcionou um pouco, né? Em 2022. Porque ele é um livro bom, mas achei muito chato. Não curti muito ele. E aí, por isso, assim, não vejo muito sentido em ter aqui na estante. Mesma coisa pra esses aqui. A Caixa de Pássaros e Mallory, que é a continuação. É uma distopia muito doida em que existem essas criaturas que estão, tipo, meio que fazendo as pessoas se matarem, né? Só que você não pode ver essas criaturas. Teve filme, né? Na Netflix, que ficou super famoso, super hypado. Aí essa edição é bem bonita, da intrínseca. E também foi muito barato, ainda bem. Eu não curti muito. Assim, eu não achei ruim. Só que eu acho que ficou muita ponta solta. Muita coisa que não encaixou, não fez sentido. Não foi tudo isso pra mim. A continuação, eu curti um pouquinho de o que aconteceu nessa história. Só que ficou coisa, assim, muito conveniente para os protagonistas. Então também é outro que não foi tudo isso. Esses aqui, que são continuação, né? De Para Todos os Garotos que já amei. Esse aqui, PS, Ainda Amo Você. E Agora e Para Sempre, Laradinho, volume 2 e volume 3. Que, cara, eu amei demais o primeiro volume. Foi, tipo, um dos favoritos. Só que o volume 2 e volume 3 eu achei meio qualquer coisa, assim. Não é ruim, mas também não é bom. E ruim é que eu tenho o box. Só que eu peguei o primeiro volume, porque eu quero continuar com o primeiro volume. Eu vou, não sei como. Que eu vou me desfazer só dos últimos volumes da trilogia. Contato do Carl Sagan. É uma ficção científica, antiga, escrita por um astrônomo. Eu li neste mês de janeiro. Então, quando eu publicar o vídeo de livros que eu li no mês de janeiro, vocês vão saber a minha opinião, o que eu achei. Eu falando isso, mas o livro está literalmente no book and roll de livros que eu estou me desfazendo. Não, mas é porque eu tenho duas edições. Eu tenho um livro que é de bolso. E eu não gosto muito dele, porque ele é de bolso. Ele não tem orelha. A letra é muito pequena. E aí, depois eu comprei essa edição, que eu achei a capa mais bonita. Só que essa edição também está muito arrebentada. Ela está toda amassada, toda veia. Enfim, eu estava até mofada esse livro. Eu tive que deixar uns cinco dias pegando sol para tirar o cheiro de mofo. E aí, sei lá, apesar da capa ser bonita e ser maior que a edição de bolso, eu tenho outros livros desse autor que também são na edição de bolso. Eu vou pegar para mostrar, peraí. Ó, tá vendo? Ela é pitica. Aí ela não tem orelha. E a letra dela é muito pequena. Só que os outros livros do Carl Sagan também são nessa edição. Então é melhor ter uma edição que pelo menos combina todos os livros do mesmo autor, do que ficar com essa edição aqui, velho, que até carrapato deve ter. Esse aqui eu abandonei, do David Levitan. Ele escreveu Todo Dia, que é um dos meus livros favoritos. E da Nina Lacour, que eu também já li um livro dela que eu gostei muito. Aí esse aqui chama A Primeira Vista. Eu comecei a ler em inglês, porque o audiolivro dele estava disponível e tal. Eu queria ler um livro em inglês. E é um livro jovem, com uma linguagem tranquila. Só que a história não estava me prendendo tanto. Estava fácil de ler, só não estava legal de ler. Eu devo ter chegado até uns 25% desse livro, mas eu não pretendia mais continuar. Eu comprei ele até na Shopee, aí ele está muito desbotado. Tipo assim, olha a diferença da cor daqui pra cá. Se você deixar seu livro pegando sol, ele fica assim, tá? Ele desbota. Enfim, eu li o começo, não vejo sentido em continuar. E aí abandonei mesmo, já coloquei lá no Scooby que abandonei. E aí tem esses três quadrinhos que eu li. Esse aqui é a Satânia, que vai ter uma exploração, assim, em uma gruta pra descobrir se existem criaturas satânicas perto do núcleo da Terra. É uma história muito bizarra, muito doida, que passa do limite do absurdo. Não é uma história que é realmente ruim, assim. Isso é muito esquisita, não tem explicação. Não vejo sentido em ter na estante, sabe? Suzete é uma história que tem duas protagonistas, uma avó e uma neta. E a gente acompanha um relacionamento que chegou ao fim, que foi o relacionamento da avó. E um relacionamento que está no começo, que é o relacionamento da neta. E também a relação entre elas. Eu li ela em dezembro. É uma história fofinha e divertidinha, mas não passa disso. Então eu não vejo sentido em manter aqui na estante, ocupando espaço que podia estar com um livro melhor. E por último, chegamos no último. Eu olhei a estante de cabo a rabo umas 15 vezes. Pra ter certeza que eu tinha pegado tudo que eu não queria mais. Daqui não se chega lá do Jason. É um quadrinho muito bizarro também, com todo tipo de crime. Tem até apologia à necrofilia, tem estupro, tem assassinato, tem talaricacho. Tem tudo de ruim que existe na humanidade nessa história. E o autor tinha um propósito, só que ele não soube trabalhar o propósito aqui. Eu achei que foi ruim. Não curti muito e por isso vou me desfazer. É isso. Vocês me falam aqui nos comentários se tem algum livro que vocês acham que vale a pena dar uma chance, que talvez é melhor eu não me desfazer. Que eu tenho esse medo, sabe? Às vezes eu fico pensando, ah, eu não li esse livro, mas eu acho que eu não vou ler. Aí eu vou lá e mando embora. Aí vai que eu me arrependo. Aí vai que no dia seguinte eu tenho vontade de ler aquele livro, sabe? Esse é meu maior receio, porque já aconteceu isso antes. Mas eu tenho fé que esses livros aqui que eu tô me desfazendo, eu não vou querer ler não. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.